E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área! Bora fazer um glitch pra pegar qualquer carro duplicado do amigo? Bora lá então pessoal! Pra fazer esse glitch eu estou numa sala apenas por convite, a sala é do meu amigo e ele me convidou pra cá. Eu vou entrar dentro do meu consenso de operações móvel e eu preciso ter lá dentro um carro gratuito que vai ser substituído pelo carro duplicado. Pessoal, não pulem o vídeo que vocês vão conseguir fazer sem nenhum problema. Porque o glitch está funcionando, vai ter um momento que vai dar uma tela preta, muita gente falou que está dando uma tela preta infinita. E eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo aqui qual é a solução, ok? Então eu vou levar o carro lá fora. Eu vou cometer suicídio dentro do veículo por um único motivo. Se você já fez algum glitch na sala, às vezes a sala ou você pode estar bugado. Então, cometa suicídio antes de iniciar o glitch. Agora eu vou dar uma acelerada no vídeo. Eu vou pegar o carro, vou entrar com ele dentro do bunker e vou travar as duas portas do veículo lá no com. Já peço pra vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí, ative o sininho pra receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Meu amigo já chamou o carro que ele vai me dar. É um Elege Retro. Ele deixa o carro lá fora. Meu amigo não precisa ter o mesmo bunker que o meu. Coloca o carro aqui um pouco mais pra frente pra travar as duas portas dele. Aperta o triângulo, estou spawnando fora do veículo. Meu amigo vai entrar em qualquer serviço, qualquer missão. Eu vou correr em direção ao carro, apertar triângulo e na sequência seta pra direita pra ficar com a tela travada. Aqui em frente ao bunker tem umas missões. Meu amigo pode entrar nessa ou qualquer outra missão. Tanto faz. Vai até o lobby, vai deixar fechado. E aí pessoal, eu vou clicar pela pare pra entrar na seção do meu amigo. Vou receber essa mensagem de alerta. Vou avisar ao meu amigo, ele vai sair do serviço assim que ele aparecer embaixo. Aqui na sala ele me avisa e eu aperto o X pra confirmar as mensagens. Apareço desmulgado, saio do carro. Vou até o carrinho. Agora vou utilizar atividades recentes, minha ou de algum amigo meu. Então eu vou apertar o botão Options. E vou procurar alguma atividade, tipo comprou um carro novo, bateu um X1. Alguma que apareça a mensagem Iniciar GTA Online. Coloco o cursor em cima. E aí aperto duas vezes o botão PS. Sempre que eu quiser voltar pra essa mensagem aqui, basta apertar duas vezes o botão PS bem rápido. Vou colocar aqui, triângulo pra subir no carrinho. Depois, seta pra direita. Confirmo essa mensagem de armazém lotado. Espero até iniciar tela preta. Iniciou a tela preta? Eu aperto o botão PS duas vezes novamente bem rápido. Clico Iniciar GTA Online. E cancelo essa mensagem. Vou apertar o botão Options. E vou aqui em GTA Online, colocar o cursor em cima de Kit Criminal. Vou esperar sumir a palavra Carregando no canto inferior direito da tela. Assim que sumir o carregando, eu aperto o X para entrar no Kit Criminal. Para o pessoal do Xbox One, ao invés de ir em atividades recentes, como eu fui logo no começo do vídeo e vou várias vezes, clique em algum amigo seu com modo de mira diferente. Aceite a primeira mensagem, cancele a segunda mensagem. Estou aguardando sumir o carregando. Assim que sumiu o carregando, agora eu aperto o X, dou bolinha, 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 vou no menu Interativo e cometo o suicídio. Vou aparecer lá nas docas. Chegando aqui nas docas, eu vou entrar em qualquer serviço. Como os meus serviços não estão aparecendo, eu vou no menu Interativo, Opções de Exibir e vou colocar todos aqui para aparecer. Colocar em Exibir Personalizado. Vai aparecer a bolinha azul de missão no mapa, no minimapa. Vou entrar em qualquer missão. Vou até o lobby. Vou deixar fechado. E vou convidar o meu amigo que está aqui na sala para entrar na missão. Lembrem que ele já solicitou o carro que ele vai me passar. Assim que ele entrar na missão, eu vou expulsar o meu amigo. Vou expulsar e vou sair do serviço. Nós dois aparecemos aqui embaixo. Meu amigo já está do meu lado. O carro dele está aqui na frente. Agora, eu vou travar a porta do motorista desse veículo. Bem aqui. Meu amigo vai chamar o com dele, o centro de operações móvel. Vai aparecer ali embaixo. Ele vai entrar no com dele e vai me mandar um convite para entrar no com dele. Eu vou aceitar o convite do meu amigo. E aí vai dar tela preta. Vou puxar o celular. Aceito o convite. Deu tela preta. Eu vou esperar até aparecer o carregando aqui na tela. Apareceu carregando? Aperto o botão PS duas vezes bem rápido. Clico iniciar GT Online. Cancela essa mensagem. A minha tela fica travada, pessoal. Normalmente, quando a tela destravar, o minimapa destravar, eu deveria apertar o botão Options e ir no kit criminal e sair do kit criminal. Porém, para muita gente, inclusive para mim aqui nesse vídeo, vai dar tela preta. E agora eu vou trazer para vocês a solução da tela preta, ok? Estou esperando o minimapa destravar. E ao invés de destravar, já vai dar tela preta. Reparem só. Estou aguardando no tempo normal, sem acelerar. Assim que der tela preta, eu vou apertar o botão PS duas vezes bem rápido e vou clicar em iniciar GT Online. Agora. Vou cancelar a mensagem. Agora, pessoal, eu vou esperar o minimapa destravar e vou esperar dar tela preta novamente. Não vou fazer nada. Vou acelerar o vídeo nessa parte. Destravou o minimapa. Assim que der a tela preta, aí sim, eu vou apertar o botão PS duas vezes. Está carregando. E vou clicar em iniciar GT Online. Agora, vou cancelar a mensagem. Agora, aperto o botão Options. Vou em cima de kit criminal e fico apertando direto o kit criminal várias vezes. Até eu conseguir entrar no kit criminal. Você pode ficar apertando o X aqui, nesse ponto. Estou apertando o X várias vezes. Até eu conseguir entrar no kit criminal. Vai apertando várias vezes. Entrou no kit criminal. Perfeito. Vou dar bolinha a bolinha para sair. Assim que eu sair do kit criminal, pessoal. Agora, espero 15 segundos. Ou você pode contar até 15. Espera 15 segundos. Aperta triângulo para entrar no carro. Apertei triângulo. Entrei no carro. Vai dar tela preta. E automaticamente, eu vou lá para o meu com o carro duplicado do meu amigo. Olha que legal, pessoal. Demais, né? Então, essa é a solução. Se der tela preta para você, você faz exatamente como eu mostrei aqui no vídeo. Se não der tela preta para você, o glitch já vai dar certo de primeira. Perfeito, pessoal? Para salvar o carro, eu vou levar ele lá fora. Vai mudar a placa dele. Vai pegar uma numeração. E depois, volto com ele para dentro do combo. Aí, o carro vai estar salvo. Já peço para vocês darem like no vídeo. Compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal, se inscreve aí. Ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Se inscrevam também no canal secundário Hunters Clan 2. O link do canal secundário está na descrição desse vídeo aqui. Pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo. Like no vídeo. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal! Apollos 69 Apollos 69 Apollos 60 Apollos 70 Apollos 60 Obrigado.